Salve, salve, salve! David Egelman afirma A realidade é muito mais subjetiva do que aparenta ser. Em vez da realidade ser passivamente registrada pelo cérebro, ela é construída ativamente por ele. Bem-vindos à Neurociência e Atenção Seletiva dos Jovens. Eu sou o Will e está começando o nosso Papo Cabeça! E hoje eu tenho a honra de contar com Michele e Cláudio da Rede de Colégios Maristas e Marcos Davi do Colégio Arquidiocesano de São Paulo. E a primeira pergunta que tenho para os nossos convidados é a seguinte. Como que funciona o nosso cérebro na escolha das atitudes, nas escolhas que nós temos no nosso dia a dia? Então, eu gosto de começar falando sobre Daniel Kahneman porque ele distingue dois sistemas da mente para o julgamento e a escolha. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 ele opera de uma forma bem automática, intuitiva, com quase nenhum esforço. E o sistema 2 ele é consciente, porém muito mais lento, e ele é acessado normalmente nas atividades complexas e subjetivas, que exigem de certa forma uma escolha, uma concentração. Um exemplo bem bom, prático, que a gente pode entender a atuação desses dois sistemas é quando a gente aprende a dirigir, né? Por algum tempo o sistema 2 ele é requisitado, porque é uma atividade complexa, ela exige um alto nível de concentração, né? Demora, a gente... não é tão fácil para nós, né? Então é o sistema 2 atuando. Depois de alguns dias, meses, anos, né? E aí depende de cada um, claro, né? Essa atividade passa a ser operada e conduzida pelo sistema 1, porque não exige nenhum esforço na realização. Eu acho que todo mundo que dirige sabe, né? O quanto a gente consegue escutar uma música, conversar com a pessoa do lado, eventualmente até pegar alguma coisa que não deveria, mas por quê? Porque isso é muito fácil e a gente acaba executando de forma automática, né? Então esse é o sistema 1 e o sistema 2. Então pra vocês entenderem um pouquinho na prática como funcionam esses dois sistemas, eu vou lançar um desafio aqui. É um problema, eu vou passar um problema super simples como exemplo pra vocês, e eu peço que vocês não tentem resolver e parem, analisem, né? E simplesmente deem ouvidos à sua intuição. Então a primeira resposta que vier, aquela mais rápida, é aquela que você vai falar, tá bom? Então é coisa de 5, 10 segundos, eu vou falar, vocês respondem e a gente continua aí a brincadeira. Tudo bem? Então a atividade é a seguinte, eu tenho um bastão e uma bola e eles custam 1 real e 10 centavos. O bastão, ele custa 1 real a mais que a bola. Quanto custa a bola? É pra responder? Pode responder. Mas já deu, tá? O que eu queria de resposta é pra vir rápido mesmo, é pra gente ativar o sistema 1. Então você chegou na resposta dos 10 centavos? Quem chegou? O Cláudio chegou? O Marco chegou ou não? Enfim, né? Se você chegou nessa resposta, ela é a resposta da maioria das pessoas mesmo, tá? É um exemplo claro de uma resposta intuitiva, atraente e errada, né? É o sistema 1 atuando de forma rápida, sem pensar muito, né? Sem colocar muita energia nisso. Faça as contas novamente pra você ver. Se a bola custa 10 centavos, então o bastão vai custar quanto? 1,10, né? E os dois juntos custariam 1 real e 20 centavos, e não 1 real e 10 centavos, como eu havia falado, né? Então a resposta certa pra esse problema é 5 centavos. Mas pra quem respondeu da forma correta 5 centavos, a resposta de 10 centavos com certeza também veio na mente, né? Vocês também tiveram vontade de falar 10 centavos. Mas por que não falaram? Porque provavelmente tiveram alguma resistência maior à intuição. Porque a intuição nos manda rapidamente falar 10 centavos. Então o fato das pessoas deixarem de checar as respostas, quando esse custo de fazê-lo é muito baixo, é uma adaptação do cérebro à lei do menor esforço. Então o cérebro é natural dele, tá? Ele faz essa economia mesmo de energia, ele age pelo sistema 1, e não joga lá pro sistema 2, que vai fazer você pensar, analisar, refletir, e colocar essa situação numa situação mais complexa. Eu posso pensar, sim, que eu não sou muito inteligente porque eu errei. Tem muita gente que fez esse teste que acha que, ah, eu não sou muito inteligente agora que eu errei uma conta tão óbvia depois que eu olho ela destrinchada por você. É muito comum errar isso? Então, pra ninguém ficar mal, né? Falando, putz, falei 10 centavos, era 5, né? E a grande maioria deve ter respondido isso. Mais de 50% dos estudantes, dos alunos de Harvard, Princeton e MIT deram a mesma resposta intuitiva. Ou seja, a resposta incorreta. Então, fiquem tranquilos que isso não tem a ver com o nível de inteligência nem nada, até porque a gente não questiona alunos de Harvard, né? É porque, isso é uma questão bem interessante, né, Michelle? Porque o nosso cérebro é um órgão absurdamente flexível, né? Os processos cognitivos, eles são absurdamente flexíveis. Então, às vezes, eu fico aqui me imaginando, né? Eu, quando começo a tocar uma música, eu imediatamente presto atenção, principalmente se eu conheço aquela música ou se a música me agrada. Mas, de repente, eu lembro, assim, o trabalho que eu tive muitas vezes para memorizar certas coisas simples dentro da escola, né? Vamos pensar um pouquinho da fotossíntese, por exemplo, né? Eu acho que o Marcos tinha algumas ideias para trocar com a gente sobre esse processo, né? Por que eu gosto tanto de uma música e, às vezes, alguns processos da escola, eu tenho tanta dificuldade para associar? Pois é, então, o que a gente tem que pensar nisso está muito relacionado com o que a Michelle respondeu. O que a gente tem aí? O cérebro trabalha num mecanismo de economia de energia, tá certo, né? E também o cérebro trabalha com um mecanismo de recompensa. Ou seja, o fato de você gostar muito mais da música, da banda que você mais gosta de ouvir e gosta menos de memorizar a fotossíntese, tá muito relacionado com essa predisposição que a gente acaba tendo quando a música da nossa banda preferida começa a tocar ou quando o professor começa a explicá-la na lousa. Esse mecanismo de recompensa tá trabalhando sempre no nosso cérebro. Muitas vezes esse mecanismo trabalha de modo consciente, em outras vezes trabalha de modo inconsciente, como é esse o caso, por exemplo. Quando a gente tá pensando na música, esse mecanismo de recompensa é ativado de uma tal maneira que a recompensa por ouvir a música é muito imediata. Você tá ouvindo a música, você tá lendo a letra, eventualmente, e você tá se divertindo com essa música. Você tá curtindo o som da banda, se você tá vendo no YouTube, por exemplo, você tá vendo a performance da banda, e esse mecanismo de recompensa te dá uma alegria, te dá uma satisfação imediata. Enquanto quando você vai estudar a fotossíntese, a recompensa de você entender o mecanismo da fotossíntese, explicar a fotossíntese, relacionar a fotossíntese com o nosso dia a dia, a recompensa disso vem só na prova, eventualmente no final do trimestre, ou no vestibular no final do ano. Então, por a gente ter essa expectativa de que o fruto do meu trabalho vai ser só lá na frente, o cérebro vai trabalhar, entre aspas, pra fazer com que você diminua a sua atenção durante a aula de biologia, por exemplo, mas quando a banda tá tocando, você pode tá pulando no show, você pode tá com os outros sentidos todos sendo recrutados, mas o teu foco tá ali na apresentação da banda, por exemplo. Então, eu que sou professor, eu tenho que disputar a atenção dos meus alunos com uma série de outros recursos e estímulos que estão acontecendo ali na sala de aula, né? E algo muito importante que o Marcos falou, com relação ao foco, a concentração, essa disputa por atenção, William James, que é um dos principais pensadores do final do século XIX, ele disse que a educação da atenção, ela seria uma educação por excelência, o que quer dizer isso? As pessoas conscientes, elas são aquelas que conseguem controlar adequadamente a sua atenção, então, colocar foco e atenção em algo permite que a mente absorva melhor essa informação. Entendendo que o cérebro, ele aprende principalmente com aquilo que tá sendo feito, manter a sua consciência nas atividades que você está realizando, né, naquele momento, favorece demais a absorção da experiência. E o aprendizado, ele acaba acontecendo por meio de novas conexões neurais ou pelo fortalecimento, enfraquecimento das conexões neurais que já existem, né? Portanto, as atividades, a gente fala muito das atividades de atenção plena, de mindfulness, né? Elas favorecem muito a criação dos novos circuitos, elas resgatam, elas têm esse poder de resgatar fatos passados e elas desenvolvem nas pessoas uma consciência mais consistente e mais concentrada. E isso automaticamente permite e gera novos aprendizados, né? Então, uma ideia bem importante é que o cérebro, em geral, ele não precisa saber da maioria das coisas. Ele precisa apenas saber como resgatar essas informações. E aí vem o grande questionamento, né? Mas como fazer isso? É bem interessante isso, né, Michele? Porque eu acredito que existe uma grande diferença daquilo que a gente precisa imediatamente, às vezes, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu acabou de passar um cachorro branco aqui na minha frente. Então, eu sei, eu vi um cachorro branco e eu respondo imediatamente. Qual era a cor do cachorro? Ah, era branco. Memória curto prazo. Se você perguntar pra mim daqui dois meses qual era a cor do cachorro que passou no dia X, no mês tal, eu jamais vou lembrar a cor do cachorro, né? Mas, de repente, a gente tem aquele aluno que tá prestando uma prova três, quatro, cinco anos depois de aprender determinado conceito e ele consegue fazer uma conexão e lembrar isso a longo prazo, né? Então, essa é uma grande diferença, né? Nós temos curto e temos longo prazo. E é importante, nesse momento, você, aluno que tá em casa assistindo, entender que existem vários métodos de estudo que vão auxiliar você a fixar esse conteúdo, tá? Então, por exemplo, nós gravamos o vídeo do método Pomodoro, que são os métodos de estudo, você pode assistir aqui, que vai tratar muitos assuntos importantes pra você, nesse momento, transformar a sua memória ou ajudar a transformar a sua memória de curto prazo em memória de longo prazo. Mas isso é com você, Marcos. Isso mesmo. A gente tem várias possibilidades de transformar a memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Claro que a memória de curto prazo tem a sua função, tem a sua finalidade, tem a sua importância. Mas quando a gente tá tratando de aprendizagem, quando a gente tá tratando de assuntos que estão relacionados com a vida escolar e que eu tenho que aprender várias coisas, essa memória de curto prazo tem que ser transformada numa memória de longo prazo. Então, uma das possibilidades que a gente tem é a repetição de aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, todos nós aqui no Brasil, principalmente, gostamos de futebol e, bem ou mal, todos nós jogamos futebol. Mas quantos brasileiros conseguem bater uma falta, por exemplo, como o Neymar bate? Quantos de nós, por exemplo, conseguem, jogando vôlei, atuar como um levantador igual o Bruninho da seleção brasileira? Isso não acontece, porque eles repetem tantas vezes aqueles movimentos e eles acabam ganhando excelência naquele movimento. Eu não sou nem jogador de vôlei e nem jogador de futebol. Então, eu não faço repetições daquele movimento. Eu posso até saber fazer o movimento, mas eu não tenho essa memória acumulada no meu corpo a ponto de ter excelência naquilo que eu tenho que fazer. o mesmo vale para os exercícios de física, de química, para as leituras de língua portuguesa, de história ou de geografia. Uma outra maneira que a gente tem de transformar a memória de curto prazo em longo prazo é a variedade. Você pega um assunto, a gente comentou da fotossíntese, não é? Então, se você pegar a fotossíntese e ler sobre a fotossíntese com três, quatro autores diferentes, em livros diferentes, em sites, em revistas, você vai ter o mesmo assunto sendo visto por ângulos diferentes a partir de quem está escrevendo sobre o assunto. E essa variedade de leitura vai fazer com que novas sinapses sejam criadas nas áreas da memória e isso pode facilitar bastante a compreensão dos assuntos. Uma terceira possibilidade é o que a gente estava fazendo agora, falando agora sobre atenção. Então, se durante a minha aula eu virar para a minha classe e falar assim, pessoal, nesse momento eu vou falar uma frase muito importante para vocês. Vocês precisam prestar atenção nessa frase. Eu acabei de recrutar esse sistema atencional do meu aluno, de maneira que aquilo que eu vou falar para ele agora tem tanta importância que agora as sinapses, as regiões cerebrais para a memória dele estão muito favorecidas para essa ancoragem de um assunto que foi tratado para ser transformado numa memória de longo prazo e ele poder utilizar essa memória lá na frente quando ele precisar. Fechando tudo isso, uma possibilidade muito grande de ancoragem e de transformação da memória de curto prazo e longo prazo é o sono. Ter boas horas de sono, dormir de modo adequado, isso favorece bastante a transformação dessas memórias que a gente tem falado até agora. Marcos, você me fez lembrar uma coisa que é bem importante agora. Quando o professor parou, ele usou uma estratégia de comunicação diferenciada. Assim como o professor pode fazer um highlight na sua fala, ou seja, ele pode fazer um ressalte na sua fala, existem outros momentos da nossa vida que a gente está exposto a esses highlights por outras maneiras, por outros sentidos. Então, por exemplo, alguns locais que nós vamos, a gente identifica cheiro, a gente identifica som, a gente identifica imagens, isso tudo é muito bem pensado por equipes multidisciplinares, principalmente a partir de técnicas e marketing. Eu acho que a Michelle talvez possa conversar um pouquinho com a gente sobre essas ideias do marketing, do neuromarketing, como que eles acontecem no nosso dia a dia. Por que é tão importante ter emoções envolvidas, ter outros sentidos envolvidos? Existe uma grande diferença entre o marketing tradicional e o neuromarketing, que é recente, são estudos recentes, a gente tem acompanhado a evolução, mas a questão é que o marketing está muito embasado em teorias e métodos de pesquisas que buscam examinar o comportamento humano de uma forma mais objetiva. Então, o marketing não faz recurso à introspecção e aos processos internos da mente. Então, acreditava-se e acredita-se até hoje que pela simples observação do sujeito, seria possível identificar ou é possível identificar e aplicar ações no seu comportamento para induzi-lo a processos de compra, de escolha ou até de uso de determinados produtos ou serviços. isso tudo tem muito a ver com a ideia de que o comportamento é possível de ser estudado uma vez que ele é visível. Ok, faz sentido, mas como nós estamos falando de teorias que caminham na esteira de outras teorias de mais de 100 anos atrás, não existia tecnologia suficiente para analisar o estado interno do organismo, em especial do cérebro. E o cérebro efetivamente é o órgão que produz o comportamento. Então, fica uma relação um pouco ambígua de a gente falar que a gente analisa o comportamento humano pois ele é visível, sim, ele é, mas quem gera esse comportamento ele é interno. Então, ele está dentro do organismo, né? Através do cérebro. Então, é isso que o Neuromart veio para fazer, né? O Neuromart não analisa os processos de compra, de escolha pela visão binária do marketing, né? Que tem, as ações estão muito resumidas a dois tipos de comportamento do marketing, que é o comportamento racional e o emocional. O Neuromart ele fala mais de instintos, de emoções e também da razão. É por isso que, então, as empresas precisam de tantas informações. Nossa, a gente acaba fornecendo diversas informações tanto para quem vai comprar um produto ou jogos, enfim, eles acabam recolhendo muitas informações tanto de horas que você joga um jogo ou que você está online em algum sistema, tanto do horário que você fica. É mais ou menos por causa disso? Então, que eles precisam de tantas informações? Eu também queria complementar, Michele. E é por isso que um cara que nem o Steve Jobs, por exemplo, ele é tido como visionário porque ele foi num campo árido, né? Ele explorou um campo árido. Como que funciona isso complementando o Will? Tá, vamos trabalhar um pouquinho nisso. As decisões humanas, quando a gente fala, né? Na sua grande totalidade, quase na sua totalidade, né? Ela é feita pelo inconsciente das pessoas, né? Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que a gente pode dizer que, através de uma simples observação externa, é possível identificar os processos de escolha de um cliente, né? Então, por isso que vem essa série de perguntas que o Will está falando, que cada vez mais as empresas precisam conhecer essa pessoa, conhecer esse consumidor e não só aquilo que ele fala, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, tá, a gente tem as pesquisas para isso. Mas as pesquisas, as pesquisas tradicionais, elas são muito limitadas ao consciente do consumidor. E a decisão de compra é realizada de forma consciente, ela gira em torno de 15% a 20%. Tem autores até hoje que defendem os 5%, tá? Mas isso já está sendo discutido por vários outros estudiosos e pesquisadores, mas não passa ali de 15% a 20%. É um número muito baixo, um percentual muito baixo para dizer que você sabe o que o cliente quer através de uma pesquisa, né? Uma pesquisa tradicional. E aí, resgatando um pouco do que o Claudio falou sobre o Steve Jobs, para ele, né? Uma frase muito importante que vale, né? Todo esse contexto que a gente está falando é que as pessoas, elas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas, né? Então, essa é a estratégia da Apple. Ela não vai no mercado, aplica uma pesquisa e cria o que o consumidor diz ou o que o cliente dele diz que quer. Ela gera um desejo nele e oferece aquilo que ele nem fazia a menor ideia que queria, né? Então, não é à toa que por muitos anos e nesse ano, novamente, ela permanece entre as três marcas mais valiosas do mundo, segundo o ranking da Brand Finance. Se você me permite um complemento ao que você estava falando, isso é muito importante. A gente tem, na história aí, né, das populações, a gente tem esses nossos sentidos sendo recrutados para várias coisas. Por exemplo, a gente tem uma marca de refrigerante mundialmente conhecida que tem como grande cor a vermelha, que estimula a alimentação. Do mesmo modo, a gente tem redes de fast food que utilizam o vermelho e o amarelo como cores muito chamativas para isso, porque isso envolve emoção, isso recruta os nossos sentidos e outras áreas cerebrais também são recrutadas para isso que tem que acontecer no caso de um fast food ou no caso de uma marca de refrigerante. E quando o cérebro da gente está aprendendo, esse recrutamento que os órgãos dos sentidos fazem é extremamente importante para esses processos de aprendizagem, para esses processos de memória. Quando a gente está tratando na sala de aula, a questão das habilidades são muito importantes e esse é o grande papel que a escola tem, desenvolver no aluno as várias habilidades diferentes, os vários tipos de inteligência e esse aluno vai acabar desenvolvendo aquilo que lhe é mais peculiar, aquilo que lhe é mais fácil de se desenvolver. Então, se a gente voltar lá no exemplo do Neymar, talvez o Neymar não goste de estudar para o vestibular, ele gosta de ficar treinando, bater falta, driblar e tudo mais. Então, essa habilidade, essa inteligência física que o Neymar tem é desenvolvida através de todo o treinamento que ele faz e a escola tem a função de fazer com que esse aluno enxergue o mundo de outras maneiras diferentes. Eu não posso simplesmente ser racional a ponto de usar o meu aluno só o cérebro que ele tem. Isso explica uma coisa bem legal, por isso que muitas vezes um aluno não entende por que certo professor pede um vídeo, outro um trabalho, outro pede uma resenha, outro pede um mapa mental, outro fala, não, agora se não trabalhar em grupo, não, agora desfaz em grupo, faça um grupo novo, porque isso explora todas essas nuances do nosso cérebro de flexibilidade, né? Exatamente isso. E se a gente voltar lá no exemplo que foi dado aí do Steve Jobs, claro que ele tinha o interesse comercial, digamos assim, né? Então ele estimula a compra do seu produto fazendo com que a gente entenda que a gente necessita daquele produto, né? Então existe um forte apelo emocional. O neurocientista português Antônio Damasio escreveu um livro muito interessante chamado O Erro de Descartes. Descartes era um racionalista, então a célebre frase de Descartes, penso, logo, existo, ganhou um contorno na sociedade humana muito forte, mas o que eu queria inclusive colocar para a Michelle explorar um pouquinho mais é essa questão da emoção. Antônio Damasio diz que o erro de Descartes é corrigido com a seguinte frase. Penso, sinto, logo, existo. Portanto, Michelle, é muito importante esse mecanismo das emoções humanas nesse processo de atenção e de memória, não é? Sim, com certeza, Marcos. Eu acho que é interessante a gente entender uma coisa. O cérebro, ele trabalha o tempo todo para costurar um padrão de lógica na nossa vida cotidiana, né? Então quando acontece algo é aquela questão que acaba de acontecer e qual foi o meu papel nisso, né? A fabricação de histórias ela é natural e ela é uma das principais atividades do nosso cérebro, né? Entendendo um pouquinho a respeito das histórias, elas favorecem a produção de algo chamado ocitocina, que é um hormônio relacionado muito à empatia e ao desejo de cooperar, né? Além de outras questões, claro. Mas por conta disso, as pessoas, ao receberem uma história, Estarem escutando uma história, estarem envolvidas nela, elas se tornam mais receptivas todas as ideias que estão sendo transmitidas. E aí entra o papel da emoção que vocês estão falando bastante, né? Para que uma história ela tenha condições de gerar essa empatia no público, é necessário que ela provoque uma reação emocional. Eu gosto muito do Goleman porque ele fala bastante sobre a relação sobre a relação empática que existe. O que é isso, né? É um foco compartilhado entre as pessoas e esse foco compartilhado ele gera o que a gente chama de sincronia física inconsciente. Essa sincronia apesar de inconsciente ela gera uma série de sensações e sensações são reações emocionais e reações emocionais aproximam, né? Então, no caso de um professor e um aluno essa relação melhora muito as relações e as condições de aprendizagem, né? Então, a gente entendendo que a emoção ela alimenta as histórias fica claro que quando uma pessoa sente, quando as pessoas sentem algo elas estão mais propensas a fazer algo, né? Então, a repente a repercussão e o sucesso de uma história elas dependem muito disso dos elementos emocionais que estão inseridos nela e das reações emocionais que elas são capazes de provocar Então, assim pra gente encerrar esse bate-papo depois de tudo isso que a gente falou e tudo que a gente comentou sobre emoção sobre o cérebro sobre histórias, né? O que vocês acham de começar a produzir histórias? E o que vocês acham da gente começar a discutir esse assunto? Seja na sala de aula seja nos ambientes seja no comércio no marketing enfim, aonde for histórias são fundamentais pro ser humano Muito bem, senhores muito bem agradeço a presença de todos e pro nosso aluno que tá assistindo agora conheça o cérebro conheça o seu cérebro melhore seus rendimentos e produza histórias fico por aqui e esse foi nosso Papo Cabeça e aí e aí e aí